Ei, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, brincando com trava-língua 2, vamos lá, minha gente querida. Mas todo dia quando eu quero cantar, o gato canta o pintu-pia, o bode-berro, o gato mía. O gato canta o pintu-pia, o bode-berro, o gato mía. Meu Deus do céu Vamos lá, Tadeu Vamos lá, Pierre André Maravilhoso dia é quando eu quero cantar Eu calo, canto, printupi Eu bote, berro, gato, mim Eu calo, canto, printupi Bote, berro, gato, mim Gato, canto, printupi Eu bote, berro, gato, mim Seu gato, printupi Eu bote, berro, gato, mim Canto, canto, printupi Eu bote, bote, bat, mim Ah, meu Deus do céu Isso aí Show, 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 pandemia Show, pandemia, show, pandemia Show, pandemia, ninguém vai derrubar Minha alegria, minha alegria Show, pandemia, show, pandemia Música 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 Obrigado.